Salve galera, beleza pessoal? Eu sou o Guilhermão e nós estamos de volta em Dyson Sphere Program Esse daqui é o vigésimo primeiro episódio da nossa série, pessoal E nesse episódio aqui, galera, a gente vai fazer alguns upgrades aqui na base, tá? Automatizar algumas coisas novas e também começar de fato Não automatizado ainda, mas fazer alguma coisa, vamos dizer assim Um pouco manual ainda Em relação à produção de Matrix Amarela, tá? Justamente pra gente poder fazer novos upgrades Melhorar o nosso mecha, melhorar a base, alguma coisa E pensar no futuro, tá? Eu já tenho muita coisa pensada na minha cabeça, tá? Apenas pra mostrar pra vocês bem rapidinho aqui, olha só A gente tem que automatizar, pessoal, a produção de turbina eletromagnética, tá? Eu já até separei um lugar pra fazer isso Vai ser uma construção bem significativa, tá? Vai ser bem complicada Eu provavelmente vou fazer um episódio dedicado somente pra isso Ensinando como fazer a produção completa da turbina eletromagnética Que eu não sei ainda como é que eu vou fazer, vou ver na hora E na sequência, depois, depois, mais além, né? Fazer essa Super Magnetic Ring aqui Mas, nesse episódio aqui, pessoal Então, além de alguns upgrades e fazer o Matrix Amarelo Eu quero produzir também, finalmente, o acumulador Que é a bateria, né? Como vocês sabem, a gente tá produzindo mais energia do que nós estamos gastando Nesse momento a gente produz 122 megawatts Estamos gastando 37 megawatts Então a gente tá desperdiçando muita energia Boa parte dessa energia é energia renovável, né? Eólica e energia solar Então, tranquilo, não estamos desperdiçando Mas muito, muito dessa energia é energia à base de usinas termais, né? Que são alimentadas com carvão, então Isso acaba, eu quero guardar essa energia Ok? A primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte Eu quero começar a produzir esses sorters MK2, tá? Então, eu tenho utilizado somente sorters MK2 Só que, geralmente, eu faço eles manualmente no inventário do MECA Eu quero, então, agora automatizar aqui a produção Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu não tô mais usando essa caixinha pequena aqui, o storage MK1, tá? Eu já tenho automatizado o storage MK2 Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Storage MK2, tá aqui, ó Tá automatizado o storage MK2 Temos alguns aqui, inclusive, ó Sem storage MK2 Eu vou, inclusive, aumentar Vou botar em dois, vou deixar em dois aqui Isso aqui, pessoal, é o seguinte Quando tá vermelhinho, ele não ocupa automaticamente Tá? Então, eu deixo só dois espaços Pra ele produzir no máximo 100 No máximo 100 storage, tá? Porque eu não preciso de, sei lá, né? 3 mil storage Não, não precisa Então, 100 já tá mais que bom Tá? Então, como esse storage que eu não tô mais precisando dele O que que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai trocar essa receita aqui, ó Eu vou fazer assim Deixa assim mesmo por enquanto Eu vou trocar essa receita aqui Para o motor elétrico, tá? Que a gente consegue fazer exatamente com os itens que tem aqui Olha ali Precisa de dois lingotes de ferro Uma engrenagem e um Magnetic Coil Então, só vai o motor elétrico E ele vai começar a guardar o motor elétrico aqui Vamos pegar esse 50 pra gente, ó Maravilha Foi um ainda, tinha um na máquina, provavelmente E começou a botar o motor elétrico Beleza Com o motor elétrico, pessoal Vamos olhar aqui a receita rapidinho Olha só Pra fazer o sorter MK2 A gente precisa de um motor elétrico E dois sorters MK1 A gente tem sorter MK1 aqui, ó Onde é que tá? Tá aqui, ó Sorte MK1, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte Eu vou ter que desmontar isso daqui Tá? Eu vou colocar mais uma Aqui ele já produz sorter MK1, tá? Então eu vou botar mais um Um assembler aqui, ó Ok? Esse assembler aqui Vai... Eu tenho que desmontar isso aqui Só rapidinho agora Pera aí O que que eu tenho que desmontar? Não, não tenho que desmontar nada Tá, esse assembler aqui Ele vai, no caso Pegar os... Os... Os sorters Opa Tá aqui Vai pegar o sorter MK1 Que tá sendo produzido ali Ai, o que mais daí? Deixa eu pensar E daí Ele precisa receber o motor também Pra fazer o sol Coisa, né? Então a gente vai... O que a gente vai fazer? Vou fazer assim Deixa eu ver se vai dar pra fazer Só um pouquinho Vamos puxar uma esteira daqui Pra cá Isso Vai dar bem certinho Ó, daí ele vai entregar o motor aqui E o motor... Opa Só um pouquinho Deixa eu só ver a receita Antes A receita é duas esteiras E um negócio Não, peraí, peraí E um É um motor, tá? Beleza Então tá só pra saber Quanto motorizaram Pra ver quantas entregas A gente faz aqui Uma só então Ok Tá perfeito Ele já vai... Ele vai produzir já Se não me engano Vamos ver aqui Vamos botar Só a terêmica 2 Já vai produzir maravilha Só que ele tem que guardar Em algum lugar agora, né? Então a gente vai colocar Uma... Uma caixinha Aqui Aqui mais ou menos Eu acho Exatamente Aqui Tá? E ele vai guardar então Este negócio Ah, vou botar 2 aqui Pra guardar mais rápido Ah não, 2 não 2 não 2 não porque eu tenho que fazer outra coisa Acabei de me dar conta Um só, tá bom E os sorters MK1 que eu tenho comigo Eu tenho uma cacetada, né? Vou botar todos eles aqui, ó Vamos limitar o... Até aqui assim Tá, deixar 2 no máximo E eu vou fazer ele também Entregar os sorters Aqui pra usar esses sorters Entendeu? Só que eu vou ter que fazer um esquema Agora que eu me dei conta Ele vai entregar os sorters que eu tenho ali Daqui pra lá também Tá faltando energia aqui Eu só vou botar uma energia Tá Eu acho que tá funcionando bem Só uma coisa Eu só tô preocupado aqui Porque vai lotar Que ele não vai pegar mais Então eu vou ter que abrir mais espaço Pra ele poder tirar os outros Ah não, eu faço assim, ó Isso, eu boto aqui, ó Isso Boto eles aqui pra baixo Isso, e agora eu limito Ahn... Quantos eu vou botar aqui, será? 3? 4 4, tá bom Só a terra usa bastante, né? Eu vou deixar assim Tá, beleza Tá funcionando Automatizamos Agora a gente vai produzir só a terno MK2 O que eu gostaria de produzir também É as esteiras MK2, é claro, né? Só que o problema é que pra fazer a terno MK2 A gente precisa Do motor eletromagnético E daí é justamente a máquina Que a gente tem que construir Pra fazer e tal Isso aqui vai ser uma luta Pra fazer esse troço Porque Precisa de dois motores Duas magnéticas Precisa de muita coisa Pra produzir uma A cada dois segundos E a gente vai precisar de muito Muita turbina eletromagnética Imagina Porque pra cada pedacinho de esteirinha Vai uma turbina eletromagnética É uma loucura, né? Então, pessoal Eu vou ter que Eu vou ter que Deixa eu até aumentar aqui Não, já tem bastante Maravilha Deixa eu aumentar um pouquinho Aqui, peraí Pra já produzir um pouco mais Só tem que assim Tá, eu vou ter que construir uma máquina Vai ser no próximo episódio Provavelmente Acho que no próximo episódio Provavelmente Ou se não for no próximo Daqui a dois episódios Esse episódio vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal pra quem Pra quem tá jogando game Tem como um guia, assim Porque vai ser uma máquina bem bacana Quando a gente conseguir pensar nela, né? Eu já separei um lugar, inclusive Eu não vou mostrar pra vocês agora Fica surpreso Para os próximos episódios Inclusive, se você perder algum episódio Ou quer assistir a série desde o começo De repente você não tá entendendo nada Do que tá acontecendo aqui Tem que assistir a série desde o começo Pra entender E daí pra você assistir a série desde o começo O link pra playlist completa Está na descrição do vídeo E vai aparecer aqui em cima também Tá bom? Então galera Fizemos isso daqui, tá? O próximo passo agora É pensar nas matrix amarelas Deixa eu ver a gente pensar Matrix estruturais Eu tenho que falar o nome certo Matrix estruturais Não, não vai ser isso não O próximo passo vai ser Produzir o acumulador Porque eu já posso Produzir o acumulador Tá? Por quê? Porque pra fazer o acumulador O que eu tenho de mais caro Que precisa É isso aqui, ó O Super Magnetic Ring Só que De certa forma Pra fazer o Super Magnetic Ring Eu preciso da Do negócio eletromagnético ali Eu comecei a produzir Um pouquinho dessas coisas Aqui na base Tá? Bem pouquinho Tá aqui, ó Lembra? Vocês estão lembrados disso? Eu não lembro que episódio foi Mas eu comecei a produzir Então tem uma quantidade Razoável aqui a tela Só dá pra fazer Alguma coisa manualmente Aqui, viu? Legal Eu quero fazer Uma máquina Mais eficiente do que essa É óbvio, né? Mas por enquanto Isso aqui vai servir pra gente Tá, então Vamos ver aqui só de novo O que eu preciso Pra fazer O acumulador É o próximo passo Seis Tá, e eu também tenho Um monte daquela pedrinha verde Ali, cara Eu tenho um monte Essa aqui, ó O cristal de silicone Tá, legal Tá, vamos pegar mais alguns Isso aqui, ó Ó, aqui Isso aqui tem um monte Também, maravilha E agora o cristal, né? O cristal tem em algum lugar Só tem que achar Aqui, ó Tá aqui, olha aqui Cara, tem uma Olha a quantidade de cristal Que tem Eu exagerei, na verdade, né? Pois é Eu tenho um exagerado Meio que esqueci da vida Né? Enfim, mas tudo bem Agora o que importa É que a gente vai produzir aqui O acumulador Não, na verdade A gente tem que produzir antes Isso aqui, ó Pra fazer isso aqui Tá faltando O... O imã Onde tem Tá Tem que eu preciso mesmo Só rapidinho É, imã E o grafite energético, tá? Eu acho que lá no nosso hub Deve ter, tá? Nosso hub inicial lá Aqui, ó Aqui deve ter Vamos ver Na verdade, não tem, cara Ô, droga Eu não guardei nenhum negócio desses Ah, mas aqui tem 100, ó Maravilha Pega esse 100 pra mim Dá pra pegar? Pegou, pegou 100 Tá, então eu preciso de pelo menos, cara Uns 300 300 pra 100 Isso Pra 100 negócio aqui do lado É... Pra 100 grafites energéticos Aqui, ó Aqui tem um monte, ó Olha só Tem bastante aqui E... Feito Vamos então agora produzir manualmente aqui É... Quanto eu vou produzir esses aqui? Nem sei, velho Quantos que eu preciso mesmo Pra fazer cada um deles? Deixa eu ver Preciso de um só Barbado Então, velho Eu não sei quantos negócio eu vou fazer Mas eu vou mandar produzir 10 aqui, tá? Bora ver o que é Mandei produzir 10 Ó, tá fazendo 10 no meu inventário A gente tá ficando meio sem energia Deixa eu só ver o que eu preciso pra fazer agora No próprio prédio Que é o acumulador São... 6 E 6 6 6 Matrix E... Vamos voltar agora Ali pra onde nós estávamos Aqui, ó É vezes 6, né? Eu peguei 10 Então eu tenho que pegar 60 Do pessoal desse daqui, ó Como eu tô com preguiça Eu vou pegar logo 100 Ah, eu já peguei aqui 100 Vou devolver, inclusive, alguns aqui, ó Ah, não dá pra devolver? Tá brincando comigo? Bom, depois eu vejo que eu faço isso Tá, peguei demais Então vamos pegar energia em algum lugar Aqui, a coisa que tá ficando feia pro nosso lado Ali tem bastante energia Vamos esperar pegar energia aqui Enquanto a gente Enquanto a gente produz as coisas agora Tá, vamos aqui então Ó, o acumulador Ahn... Eu posso produzir quantos já? 10 em 10 eu vou fazer, né? Eu mandei produzir 10 acumuladores, pessoal Maravilha Tá, e daí a gente vai na sequência Então o próximo plano Instalar o acumulador Vê o que ele vai guardar de energia, né? E depois partir pra produzir Alguns matrix estruturais Matrix amarelo De forma manual Pra começar alguns upgrades, tá? Eu vou olhar quais upgrades a gente pode fazer E vão encomendar alguns upgrades De repente melhor do nosso robô E tal Pra nosso robô construir mais rápido Ter mais energia Principalmente porque a nossa energia tá baixa Talvez alguns upgrades de tecnologia Pra produzir coisas diferentes Coisa e tal Beleza, tá? Então tá Fizemos isso Agora então vamos nos dirigir, pessoal Lá pra... Eu já sei onde eu vou instalar os acumuladores, tá? Eu vou instalar os acumuladores Lá perto do... Aqui dos... De um jeito de produz Hidrogênicos e tal Aqui do lado, ó Vem aqui, eu quero instalar Tá, eu vou fazer... Primeiro eu vou fazer uma fileira aqui, ó Pai, pera que eu não tenho nada de terreno, eu acho, né? Eu acho que eu não tenho nada de terreno pra botar É, eu não tenho, velho Que droga Eu posso pegar um pouquinho de terreno Ah, você vê que não é aqui Onde é que pega terreno mesmo agora? Vou achar um pouco de terreno Ah, quero ver eu achar, galera É aqui, ó Isso Cara, a minha produção de fundação tá muito lenta Tá muito lenta mesmo Bem complicado Mas isso aqui já vai ser suficiente pra gente precisar agora, mas Eu precisava produzir fundação muito mais rápido Porque eu tô usando muita fundação Principalmente nessa área nova que eu falei pra vocês Que eu vou fazer no futuro, né? Que a área onde a gente vai produzir os motores eletromagnéticos, enfim E depois as outras coisas automaticamente Lá vai... Vai precisar de muita energia Vai precisar de muito espaço, né? Então eu na verdade já coloquei um pouco de terreno lá Opa, tá no lugar errado, tá no lugar errado Olha essa lentidão, meu Deus do céu Que loucura, cara Ah, onde é que tem energia agora? Tem um ali, ó Ali tem um, ó Mas lá tem mais Bom, essa parte aqui eu vou ter que editar até eu chegar lá, né? A recuperação de energia que tá intensa, hein? Quatro torres Olha a velocidade que recupera aqui embaixo, ó Boa velocidade Tá, estamos recuperando Vamos então aqui pra... Pro piso, né, pessoal? Pegar esse aqui E... Vamos continuar aqui assim, ó Ah, mas aqui eu tô usando o azulzinho, né? Vamos botar igual É esse azulzinho aqui, se eu me engano Então assim Tá, por enquanto Deixa assim Eu vou colocar só um acumulador aqui Só ver como é que ele funciona, tá? Vamos lá A gente tem 10 acumuladores Já temos 10, ó É bem pequenininho, olha que legal Interessante Tá, vamos botar então Por enquanto Vou botar um aqui assim Ok O que é que isso aqui guarda? Vamos ver Ó, tá guardando Ele consegue guardar, cara Até 900 kilowatts, é isso? Será que é só isso? Bom Tá guardando bastante coisa Eu vou botar mais alguns, tá? Eu vou botar mais alguns Na verdade eu vou botar os 10 E daí depois A gente... Viveu o resultado, né? Tá aí Ó, instalei os 10, pessoal E vamos ver o que é que afinal Ele consegue guardar de energia pra gente, né? Interessante Então ele guarde muita, muita energia Mas eu tô achando que não vai ser tanto assim não, viu? Inclusive Eu já vou mandar fazer mais, cara Isso aqui, ó Eu posso fazer, não posso? Toca a ficha mais 10 aí E daí na sequência Já manda fazer mais 10 acumulador Isso aí Vou inclusive já fazer assim aqui, ó Já vou colocar Mais piso aqui, galera, ó Desse lado Pra gente ir de acumulador esse negócio aqui, ó Isso aí Deve ter os acumuladores prontos Já, vamos ver Não tem nenhum pronto ainda Ele tá fazendo... Ah, ele começou a fazer agora, ó Maravilha, tá Tem um pronto Já bota um aqui assim, então Cara, não bota tão perto ali Que eu quero enxergar aquela esteira ali Porque no caso eu preciso mexer nela Cara Era legal instalar esses acumuladores Do outro planeta, na verdade, né? Instalar eles Naquele planeta que eu tenho pouca energia Lá ia ser bem legal de eu fazer isso Agora eu vou instalar esses 10 aqui Pra deixar aqui, né? Até pra saber quanto ele consegue guardar de energia Pra ver se tem algum dado extra Deixa eu ver uma coisa Tá acumulado 23, 24MJ Acho que tem que ser bastante coisa isso Aqui, ó Energia acumulada 1.25GJ Eu queria saber o que cada sigla dessa significa Mas olha só Os meus acumuladores Estão conseguindo acumular 18MW Então eu preciso de muito mais acumulador Olha só Porque tu entende que tá sobrando, tipo 60MW 65MW eu tô acumulando somente 18MW Preciso de bem mais acumulador do que isso Pra conseguir Eu tô achando que não tem limite de acumulo Esse troço aqui Não, mas deve ter uns limites de acumulo Não é possível Tem sim, olha aqui, ó Caramba, cara Preciso de muito acumulador É uma loucura esse troço É tipo É insano Vou fazer todos os que dá pra fazer aqui Mandei fazer 71MW E agora já vou mandar fazer Mandei fazer 11 acumuladores já mais Tá, tudo bem Esquece isso aqui por enquanto Eu queria saber como é que funcionava, né Interessante Mas Preciso de muito É muito acumulador Caraca Tô produzindo muita energia Tô produzindo muita energia nesse lugar, pessoal Só que eu tô afim de fazer Eu tô afim de desabilitar essas máquinas aqui Tá sobrando energia Tá Nossa, tirei uma esteira sem querer ali Ó Eu vou desabilitar essas aqui, pessoal Tá Pra parar de gastar energia aqui, por exemplo Tá bom Eu desliguei elas, então Agora elas vão parar de produzir energia pra gente Pelo menos um pouco de energia Pra não ter tanta energia assim, né, galera A gente tá produzindo muita energia Então aqui já é um pouco menos de energia sendo gerada Maravilha Por enquanto é isso aqui que a gente vai brincar, tá Vamos então agora pensar nos upgrades E depois começar a produção dos matrix estruturais, tá Bom, vou olhar meu upgrade aqui do nosso mega primeiro, tá O que nós teríamos de bom? Exploração do universo eu não posso fazer Porque precisa de uma matrix de informação Que eu não faço nem ideia de como é que a gente vai produzir isso ainda O mechacore, que é pra ter mais energia Isso aqui é muito, muito me interessa Preciso de 300 matrix estruturais Caramba, cara Eu quero esse aqui Vou ativar já Eu não vou ter os 300 matrix estruturais, né Mas já botei ali O que que mais eu poderia fazer? Capacidade de inventar? Quero muito Mas 400? Nossa senhora, são 700 Medical, isso aqui é pra aumentar a velocidade 600, olha só, cara Eu vou pegar os upgrades Mas vocês não vendo a quantidade de negocinho amarelo que eu vou precisar, velho De matrix estrutural, velho É loucura o negócio O que que é isso aqui? Solar Sail Life Isso aqui vai ser muito legal Mas eu não vou fazer agora Nem isso aqui Tá, deixa eu ver uma coisa De upgrade pro meu mega eu peguei o que eu podia pegar, né Tá Cara, eu acho que eu nem vou olhar isso aqui agora Porque eu já tô precisando de uma quantidade estúpida de 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 matrix estrutural, matrix amarelinho, tá Então, tipo, já tá bom isso que eu pedi pra ele agora Então vamos só conferir de novo a condição 300 Mais 600, 900 Mais 400 1.300 matrix amarelas, tá A gente precisa Hum, pouca coisa Tá Manualmente vai ser tempo de fazer isso Pra fazer isso Eu preciso de dois itens Desse cara aqui Que é o diamante Que não é difícil de fazer É easy, na verdade É muito fácil E eu vou produzir já Quantos diamantes eu preciso mesmo? Só um pouquinho Só pergunto de novo Aqui, matrix amarela Um diamante E um Cristal titânio Só que pra fazer o cristal titânio Eu preciso de titânio que não tem aqui Tem no outro planeta Eu vou só buscar E um desse aqui Esse cristal orgânico Que eu já sei onde eu vou fazer Tá Então eu preciso pensar agora Em fazer Acho que o mais difícil Que é o cristal orgânico Tá Que precisa de plástico Óleo E água Hum Tá Plástico Óleo e água Vamos então Em direção A nossa Parte de química Que é mais ou menos aqui Ó pessoal Não, não é aqui não Onde é que eu tô Só por aqui que eu tô meio Aqui, eu passei dela Tá escuro Não tô enxergando nada Aqui é a parte de química Aqui tem plástico Inclusive É muito plástico Então eu preciso de plástico Óleo tá aqui Tem óleo pra caramba E água Barbada Água Tem aqui Eu já vou inclusive Fazer assim Aqui Eu vou Demolir um negocinho Aqui assim Aqui E aqui E aqui E vamos colocar Um sorter Isso Fazer a união Um pouquinho Espero que Tem que passar por baixo Pra ficar certinho Passou ali Tá conectou Tá Então eu vou construir Isso aqui pra cá Tá pessoal Pra cá na verdade Eu vou então Eu acho que eu não tenho Piso Eu tenho um pouquinho De piso ainda Legal Tá Vamos fazer da mesma cor Que a gente tava fazendo Então aqui Pra ficar igual Isso aí Tá Então eu vou fazer assim Aqui ó Pode ir daqui Nessa Vou gastar um pouquinho A câmera Tá bom aqui Tá Tá relativamente fácil De fazer Tá Então eu vou fazer Isso aí Só pra ver rapidinho Que eu vou fazer Isso aqui Num Não eu não repliei Ah é no laboratório De química Legal É no laboratório De química Tá Então a gente Tem que fazer As três saídas Primeira coisa Tá pessoal Aqui ó Só que deixa eu ver A quantidade que precisa Pra fazer antes Pra poder me coordenar Dois plásticos Tá Dois plásticos Um óleo Uma água Quatro coisas O laboratório de química Tem quantas entradas mesmo? Tem um lado Que tem quatro entradas Se não me engano Tem Acho que tem sim Vamos botar um laboratório de química Então agora aqui pessoal Deve ser aqui em research Não Não Tá aqui o laboratório de química Ah eu não tenho nenhum feito comigo Vamos pegar o laboratório de química Então um ali pessoal Pra nós Eu tenho que achar de novo lugar Agora minha base E meu hub Quando eu tô aqui Eu nunca lembro onde é meu hub Quando eu tô aqui Sabe Meio perdido Meio Meu senso de direção Assim nas melhores Eu acho que é de pra cá Eu acho Não, não é Mas é perto daqui É perto daqui É aqui ó Não, não é aqui também Eita lelê É lá, é lá Tá, vamos pegar um laboratório de química aqui Um só, será? Eu vou pensar como é a produção disso aqui Deixa eu ver Ele produz um a cada seis segundos Não, um só não Tem que ser mais que um Eu quero fazer uma tri... Nossa, a cada seis segundos Que receita zoada É Nossa, que receita zoada Então se é cada seis segundos E pra fazer isso aqui Eu preciso de um Nossa senhora Não, só um pouquinho Pra fazer isso aqui Eu preciso de... Bah É caro fazer essa matrix amarela Cara, eu vou precisar fazer no mínimo uns três laboratórios Eu acho Eu vou fazer dois laboratórios Tá? A princípio Mas igual, não faz diferença que eu vou pegar cinquenta Agora que eu me encontro Tá aqui o laboratório Vamos pegar trinta aqui já Pessoal Peguei trintinha Maravilha E agora a gente tem que voltar pra onde nós estávamos Né? Que é pra cá, ó Vou ficar sem energia logo É aqui, ó Vamos instalar um negócio de energia Já que pra eu parar de sofrer aqui assim, ó pessoal Não pode ser um lugar muito fechado Deixa eu ver uma coisa E assim, dois negocinhos pra aumentar minha energia Tá Dois laboratórios de química então, né pessoal? Vamo lá Tem que entrar de um lado e sair do outro Tá O que que é isso aqui? Fracionador Eu não fiz isso até agora, velho Isso aqui é mais complicado, né? Tá, então Ah, tem quatro entradas de duas formas Tá, maravilha Peguei bastante energia já E agora Eu vou fazer assim, olha Vou botar eles Aqui assim Um aqui E outro aqui Tá, dois Então vou trabalhar com dois Eu vou ver a capacidade que eu tô Depois eu calculo melhor, tá? Então eu tenho que trazer É, água Tá, água foi Tá, água foi Agora vamos trazer o plástico Que tem de montão aqui Aqui ó Eu queria não tá Agora ele tá botando Plástico Cara, não vai funcionar assim aqui Agora que eu me dei conta Então Tem que abaixar isso aqui Tem que abaixar Água, plástico e óleo Óleo vai vim daqui Óleo vai vim Tem que vim daqui Vim até aqui assim Aqui ele é baixo Tá, tá tudo aqui Maravilha Aí Vou fazer uma esteirinha assim Pra tirar daqui o negócio Vou dar até aqui assim Por enquanto eu não sei quantos Quantos ainda que eu vou colocar Então eu vou deixar de qualquer jeito Mesmo Porque eu tenho que ver Como é que vai estar a produção Vamos agora então Ver a questão de energia Se eu tivesse afastado um pouquinho mais Eu podia botar aqui no meio Fazer isso É Assim ó Isso aí Receita Vamos lá Eu vou fazer isso aqui Aqui né 6 segundos Caramba cara Que tenso São dois plásticos Beleza Dois plásticos Então Ah tá Eu ia dizer Por que não tá vindo nenhum plástico Porque eu não conectei aqui ainda São dois plásticos Dois plásticos saindo Dois plásticos entrando Entra também uma água E entra também Óleo Agora a gente copia esse cara aqui E coloca aqui ó Foi E Opa 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 Ah não é esse óleo aqui Tá me zoando que não é esse óleo aqui É óleo puro Vou ficar só um pouquinho Não é óleo refinado que ele quer Cara ele quer óleo refinado Cara Deu ruim Tá Esquece Não é esse óleo aqui Esse óleo aqui tá cru Tem que refinar ele antes Pessoal Aqui eu tenho óleo refinado Tá sobrando Então Tá Eu não sei se vai ser suficiente Só que o que eu tenho aqui De óleo refinado Tá Vamos de novo então É só puxar Ficou até mais fácil Eu não olho direito As receitas antes de fazer as coisas Acontece isso E daí Eu venho aqui Agora vai dar boa Ué Vamos aqui O que eu fiz aqui Aqui ele não tá produzindo Porque tá lotado Agora eu vou dar a produzir Ué Eu tirei a receita O que eu tô fazendo velho Eu tô meio perdido pessoal Nem vi que eu tirei a receita Cara o problema velho É que ele não tá mais Ele não tá mais Olha só Ele não tá Vai trancar a máquina igual Porque ele não tá mais usando hidrogênio Por que que ele não tá usando hidrogênio Porque lotou aqui Vamos botar mais um negócio aqui Claro Eu não tô mais quase produzindo Matrix vermelha né Então ele tá lotando aqui o negócio Vou botar Coloco quatro aqui Vai armazenar hidrogênio Pra caramba ali Tudo bem Tá agora Não Não tá funcionando ainda Por que que não tá funcionando Porque eu puxei do lugar errado Eu acho né Não Não puxei do lugar errado Não puxei do lugar certo Por que que não tá passando aqui O que que não tá passando aqui O que que houve galera Ah porque nossa Nossa lotou aqui também Olha só Nossa senhora É um Tá uma loucura isso aqui Agora sim Dei sair o hidrogênio dali Tá Agora tá indo E vai funcionar E vai funcionar Vai começar a produzir Então esse cristal Algumas cada seis segundos É caro pra caramba Vai ser uma produção Nossa Vai ser tenso demais Produzir esse negócio de Matrix Amarela Vamos ver se vai sobrar óleo Se vai sobrar alguma coisa O resto eu já tô vendo Que tá sobrando né Se começar a sobrar óleo Eu vou botar mais uma Tá sobrando óleo Vou aumentar essa linha Tá sobrando bastante óleo Vou botar mais um laboratório químico Aqui pessoal É Cara vai até dois hein Isso Até porque a gente vai precisar Essa Matrix Amarela aí Como demora seis segundos Pra fazer esse negócio Vai precisar muito disso Então Quanto mais a gente produzir Melhor Agora copio a receita desse aqui Só tá faltando energia Onde entregar Aqui também Nossa Eu não botei esteira aqui Então ele não copiou o negócio Droga Não mas não tem Eu não tinha feito a saída ainda Vamos fazer a saída primeiro Então aqui ó Bom Saída uma basta né Porque o troço produz super devagar Então Só botar energia pra cá Agora Ó Mas já tá produzindo vários Legal Né Pelo jeito ainda tá sobrando capacidade Bacana Tá mas era o que eu queria fazer Assim por enquanto tá bom Tá Não vou mexer mais isso aqui por enquanto É Ok Não não mas um pouquinho Tá faltando óleo agora aqui já ó Ó Já não deu conta do óleo viu ó Faltou óleo na verdade Tá Isso é um pouquinho mais complicado pessoal Porque Eu consigo Eu tô Tá faltando óleo pra mim também lá atrás Tá Lá no Ali Aquelas outras máquinas lá Tá faltando óleo pra mim também Tá Então eu precisaria aumentar A minha capacidade de gerar óleo como um todo E eu não tô fio de fazer isso aqui agora Então eu vou deixar assim mesmo por enquanto tá Tipo assim Meio Pela metade mesmo Não funcionando como deveria Mas Paciência tá Beleza Que que mais Que a gente tem que fazer Agora Ah Claro Ele tá usando óleo porque ele tá fazendo plástico aqui ó Cara Tem muito plástico acumulado Podia trancar de repente esse lado de cá né Pra ele Pra ele Botar todo o óleo Só pra mim Vou botar hidrogênio aqui ó Então não vai passar nenhum óleo pra lá mais ó Botei hidrogênio pra qualquer coisa Pra que todo o óleo venha pra cá Tá Perfeito Tá ok Vamos olhar agora uma coisa Só um pouquinho É Eu vou Eu vou tentar velho Tá Eu vou tentar construir uma coisa aqui já Pra já produzir automaticamente Esse troço aqui ó Ah não Mas eu não tenho titânio aqui Tá mas Paciência É no Assembler É easy de fazer ó São três titâneos Pra um negocinho Tá então Eu vou Fazer assim Olha Presta atenção Trinta e quatro minutos Dá pra fazer Dá pra fazer essa parte Eu acho Se bem que eu queria construir Com as matrizes amarelas Antes manualmente né Quantas tem aqui já Deixa eu ver Deixa eu botar um negócio Pra guardar aqui no final Pera aí Vou botar um Um Histórdica Isso Acho que essa energia E o que ele vai guardar aqui pra nós agora? Vai guardar umas quantas ó Só que assim Eu preciso de mil e trezentas né É mil e trezentas matrix Então eu preciso de mil e trezentas desses Ó já acabou aqui Vai demorar pra caramba isso aqui Rapaziada Nossa vai demorar muito Ó 94 recém Ok Deixa ele fazendo enquanto isso Eu vou ter que melhorar Minha questão do óleo Não tem jeito E pra melhorar minha questão do óleo Tá vindo óleo pra cá Lá de trás Será? Acho que não Não tá vindo óleo Lá de trás Na verdade Esse aqui que tá sendo usado aqui Ele tá simplesmente Pegando daqui Explica que ele já tá pegando todo né Uhum Que ele já tá pegando todo Cara Vou botar mais um Já desses aqui tá Vou aumentar um pouquinho A produção de óleo aqui agora Como é que eu vou fazer isso? Assim ó Vou colocar um Afinal de óleo Exatamente do mesmo jeito E eu dei agora Que eu vou quebrar Isso aqui ó Vou agentear aqui assim Ai 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 Não vai dar pra botar ali Mano Ô droga Muito curto pra ir até ali Vai ter que fazer isso aqui Isso aí Agora eu quebro aqui ó Tá Vamos então Repetir aqui ó E ele vai entregar dois É ele vai conseguir entregar só um aqui Esse que é o problema Vai ficar meio lento a entrega dele Porque por causa da posição que eu botei Ele ficou Ficou ruim né Um dia depois ele é uma posição diferente Mais azar Vai assim mesmo Acho que ele dá conta igual tá Só botei a receita agora aqui Isso Só que assim Naturalmente agora vai faltar mais óleo ainda lá pra trás tá Mas Eu não tô nem aí por enquanto O que importava era produzir um pouco mais de óleo pra cá agora Aqui e agora né Até que tá indo bem a questão do óleo Tá indo razoável Tá guardando bem Tá então agora o que eu sei que eu preciso de De novo Vamos olhar aqui Um negócio e três Três titâneos né Então eu tô produzindo quanto aqui A cada seis segundos Eu produzo um Então eu produzo Quatro A cada seis segundos E como é que é a produção Do Disso aqui A cada quatro segundos Produzo um Cara eu acho que um Eu acho que um só vai ficar tipo de boa Um dois no máximo Dois Assembly machine Que loucura velho Que proporção louca isso aqui né Tipo Caramba cara Que proporção louca Vamos continuar aqui essa brincadeira Tá como é que eu vou fazer o futuro disso daqui Deixa eu cansar É vai ter que ser assim Tem que ser pra cá Agora Aí Vai Vou deletar isso aqui Dá pra deletar Não dá pra deletar Aí vai ter uma esteira Que vai Sair daqui E vai fazer assim Por enquanto Ué Eu não tenho nenhum Nossa eu não tenho Nossa galera Eu não tenho nenhum Sorter Sorte que eu mandei automatizar os sorters hein Onde é que é o lugar mesmo agora Nunca lembro velho É pra cá eu acho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Só um pouquinho Ah tem alguns aqui Vamos pegar já Peguei todos que deram Legal Tá produzindo alguma coisa ali Tá Acho que é pra cá o galera De onde Aqui não é Eu meio que voltei pra onde eu tava Não voltei e voltei Só me voltei pra onde eu tava Legal Cara Tinha que ter beacon nesse jogo Tá Esse que é real Aqui achei A energia vai acabar Vamos pegar os Pegar um pouquinho de energia aqui rapidinho Vamos pegar os Acabou assim por enquanto Agora só tem esses Mk2 Que nós já produzimos automaticamente Onde é que eles estão Olha Isso Ó Vários Só que eu não tenho espaço agora Legal Tá Vou ter que me livrar aqui Com esse negócio aqui Ah Aço sufúrico eu não posso Tá vou deletar isso aqui então Vou deletar esse açúcar sufúrico Esse óleo aqui eu vou botar no meu negócio Vou deletar algumas coisas aqui pessoal Pra abrir espaço no inventário O que mais eu poderia deletar aqui Vou deletar isso aqui ó Aqui um monte Isso aqui também Tentei tudo Vou deletar aqui o inventário Legal Tá Peguei os negócios Peguei os sortes Peguei Agora a gente tem que voltar então Lá pra aquele lugar que nós estávamos Pra não ser um dia de novo Mas a gente vai achar mais fácil Você vê vai Confia É só se Eu sigo sem mais vermelho aqui Então eu consigo achar Opa Passei 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 Tá Isso aqui vai entregar Pra cá Já nem lembro o que eu estava fazendo Mas tudo bem Ah eu não tenho nenhum Eu não peguei Eu não peguei velho Esvazei o inventário Eu não peguei Meu Deus do céu Ah lá vamos nós outra vez É ali ó Pelo menos eu estou achando rápido O lugar agora Pelo amor de Deus E tomou minha energia Opa Tá vamos pegar aqui 400 está bom por enquanto É né 400 está bom Acho que está bom 400 é coisa pra caramba Tá só vai Recuperar a energia né Rapidamente em algum lugar aí E Vou botar inclusive mais um Que já pra Já aumentar a nossa Enquanto a gente Recuperar a energia aqui E vamos lá colocar as coisas Ok Chegamos Aqui estamos Tá sempre noite aqui né Impressionante Quando fica dia eu saio daqui Acho que é isso que acontece Quantos tem aqui já Pra você desenvolver Ah já tem bastante até Legal Já daria pra produzir alguma coisa de matrix amarela Com toda certeza Tá Então o que eu vou fazer mesmo Sorter Pegar sorter Exatamente É muita coisa acontecendo no mesmo tempo galera Tipo é complicado Tá Vamos atirar só um por enquanto Porque tipo Né E vamos colocar então Agora aqui o Só que se eu não tivesse esse negócio agora Eu ia ficar muito pedo a vida Mas eu tinha Tá Isso aqui vai precisar ser alimentado Por esse negócio aqui E pelo titânio Né O titânio Vai passar Não Esse meu design tá ruim Porque eu preciso fazer um design diferente Só um pouquinho Na verdade pra uma máquina funcionar O meu design tá perfeito Mas não vai ser só uma máquina Eu vou ter mais máquinas no futuro Né Então eu tenho que pensar Isso aqui é diferente Eu preciso de mais espaço Na verdade Deixa eu deletar isso aqui Deixa eu Deletar isso aqui também Isso Fazer assim Pensando no futuro já né galera Pensar assim Vou dar até que assim Aí vai vir daqui E daqui vai vir então Um pouquinho mais aqui Opa Isso Aí aqui a gente coloca uma Vou usar essas pequenas aqui Que eu tô cheio delas Então né Isso Só que isso aqui ficou Ficou ruim Peraí Ficou ruim Fazer esteira antes Fica melhor Isso ó E como são três titânios Que a gente precisa É assim que vai funcionar Ele vai tirar O titânio não tá aqui comigo ainda Tá pessoal só pra esclarecer pra vocês Ó Um Dois Três Falta energia O titânio vai vir daqui Claro Então o que eu vou ter que fazer Eu vou ter que inserir o titânio manualmente Né E aqui a gente coloca a primeira Então a assembly machine E vai precisar de Hum Eu devia ter que fazer diferente Agora que eu me dei conta Não tem como fazer muito diferente disso Porque só tem três entradas de um lado E Então tem que ser tipo assim Olha Meio loucura isso Tem que fazer um zigue-zague Com essa esteira aqui Mas é meio louco fazer esse zigue-zague Com essa esteira Na verdade Essa esteira tem que passar em outro lugar Agora que eu me dei conta Tá tudo bem Aí tu vê Esse game é assim né pessoal A gente vai jogando E vai percebendo As cagadas né Aí a gente vai consertando Entendeu Tipo É como funciona Ah Tá Só que esse aqui eu não precisava ter feito aqui então Guilherme, idiota Nossa senhora Tá Não se preocupe que a saída vai dar pra resolver numa boa Tá Vocês já pensaram nisso Mas eu já pensei na saída inclusive Tá Então Com calma Por enquanto eu vou botar só até aqui Porque cara Até eu conseguir dois fabricadores desses Vai ser uma loucura Mas no futuro No futuro vai ter bastante No futuro vai ter bastante Talvez depois a gente consiga também Uma receita melhor pra produzir esse cristal Sabe Então Vai ficar melhor depois no futuro Então tá Então vamos aqui Entregar três titan... Opa O que ele não tá botando Três titanios E Um desse aqui Agora a gente bota Energia Eu já vou inclusive botar mais um aqui já Um dia eu vou usar Né Um dia nós usaremos Ah E aí eu vou copiar Espera aí É aqui eu vou botar aqui Eu vou botar a receita já né É isso aqui que eu vou fazer exatamente Né Aí eu vou copiar Vou botar aqui Beleza Ele vai fazer quando tiver titânio né Aí quando tiver titânio Isso aqui vai sair Por aqui ó Aqui vai ser a saída Tá Aí a saída vai ser assim Perfeito galera Por enquanto os dois não vão funcionar Porque eu não tenho Eu não vou conseguir entregar cristal suficiente Tá Mas um dia eu vou entregar cristal suficiente Você vê que tem bastante acumulado ali até já Tá legal Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que fazer É metade do processo Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou lá buscar titânio Pra gente colocar titânio aqui E já começar a produzir esse negócio Então Vamos dar uma volta Eu sou uma anta Eu saí praticamente sem combustível Pessoal Demais né Vamos usar o que tem aqui de combustível Pra nos ajudar por enquanto Será que eu tô trazendo O acumulador aqui? O acumulador eu já vou instalar O acumulador nesse planeta aqui Vai valer muito a pena Eu tenho dois Não O acumulador eu tenho algum? Cara Pra que eu não tenha nenhum acumulador Eu sou uma anta Sério mesmo E eu não posso fazer Nossa Que droga Que pena Que pena mesmo Tudo bem Sem problema Sem galho Ok Depois de uma longa viagem Muito lenta Por minha culpa Porque eu vim sem energia A gente tá chegando Só esperar achar logo aqui A nossa estrutura Né pessoal Aqui ó Opa Passei Passei Nossa Não acredito nisso Guilherme Faz a volta Como é que faz a volta Galera Que isso Tá se afastando Mano Eu não consigo fazer curva Olha só Ele não vai Só que se eu baixar a velocidade Eu não vou ter energia Pra aumentar a velocidade de novo Agora tô dando Agora tô dando Nossa É complicado Esse negócio De voo espacial Porque o movimento Gasta muita energia Se tu ficar paradinho Ele vai ganhando energia Se eu boto pro lado Ele gasta energia Tudo isso pra pegar titânia Eu espero que meu inventário Esteja vazio Não, não tá Droga Bem preparado Guilherme Parabéns Lá em cima Lá em cima Vai, vai, vai Aqui ó Isso Nós conseguimos Conseguimos parar Perto do lugar Já vamos fazer assim Aqui ó Cara, é porque eu não tenho Um acumulador comigo Eu não acredito nisso Que bobagem É isso que dá Sair correndo também Fazer as coisas Eu devia ter planejado Essa vinda pra cá Mas eu não planejei Pegar um pouquinho de energia Agora galera Pra gente poder ficar tranquilo Na sequência, tá Deixa eu ver se eu consigo Pegar um pouco de titânia Já Ela não tá abrindo A caixa daqui Esperar um pouquinho Então, peraí Vamos ali pegar o titânia Boa, mas vai aqui É Tem pouco de titânia, né Peguei o que deu O que eu pedi Vou jogar fora aqui Isso aqui eu vou jogar fora Esse steel aqui Com certeza Aqui ó Jogar esse steel fora Isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui também O que mais eu vou jogar fora Cara, eu vou instalar Algumas turbinas eólicas Aqui já Pra já gerar mais energia Pra cá O que vai precisar no futuro Entendeu Então já vou instalar Mais umas turbinas eólicas Aqui Já vou abrir espaço De inventário Eu tenho umas solares Também, não tenho? Acho que eu tenho umas solares Vou instalar umas solares também Tudo pra ganhar espaço Tá, a de eólica Tá bom assim Eu cheguei a iniciar Um cinturão Iniciei no cinturão sim Olha aqui ó Vou continuar o cinturão Que dúvida Que eu tenho umas solares Comigo aqui Eu acho Tem, tem umas solares Comigo sim Agora vou ficar sem energia No meio do caminho Que legal Só que eu não posso Ficar sem energia Tá Ih, fiquei sem energia Mas Porque agora eu não tenho nada De combustível Pra me ajudar Meu Deus do céu Deu ruim demais É Dá pra fazer isso aqui também Claro O problema é que ele não constrói Quando não tiver energia E ele não tá ganhando energia Por nada nesse mundo E eu não tenho nenhuma fonte De energia aqui Vocês tão vendo isso? Eu não tenho nenhuma arvorezinha Não tem nada Cara, eu vou ter que caminhar Até lá A pé Sério mesmo Meu Deus do céu É muito longe Vai demorar muito Pra fazer isso Tanto qual é a moral A moral é que eu acho Que eu tenho que instalar Essas torres aqui Em todo Em todo Em todo o mapa Não mais aquelas comunzinhas ali Eu acho que é isso Pra sempre ter energia Em todo lugar Só que também Ah, já custa Pra fazer isso Aí, tá Vamos mexer de energia aqui Vamos colocar mais umas solares ali Pra gente já deixar isso Mais ou menos encaminhado Aí vamos pegar o que der Titânio Não quero esquecer E daí voltar pro planeta Pra começar a produção Pelo menos do Desse negócio aqui, né Que é o Cristal de Titânio E daí eu acho que no próximo episódio A gente vai continuar a produção A automatização Eu já vou automatizar direto Eu acho O Matrix de estrutura, sabe Eu não vou Eu não vou fazer manualmente Eu vou automatizar diretaço Vai ser mais legal Esse sofrido Vai ser mais legal Também não vou muito longe, né Com calma Aqui eu não vou colocar, velho Porque aqui tem esse negócio aqui Vai que eu preciso minerar isso aqui depois Acabaram os itens Beleza, maravilha Então é isso Era o que eu queria mesmo Passar todos os itens Vamos retornar Pegar o Titânio E voltar Nossa, esqueci a energia de novo Que maravilha Tudo porque o meu pouso Foi péssimo Ok, energia no máximo Vou pegar agora aqui Mais Titânio Agora a gente vai pegar uma quantidade boa De Titânio, tá Algo mais que eu poderia descartar Aqui, vamos ver É que eu, sei lá Não faço tanta falta assim E tal Tipo Talvez esses storage MK1 aqui Você vê que não É muito desperdício Esses 10 aqui eu vou jogar fora Isso aqui O que mais eu poderia jogar fora aqui Acho que mais nada Essas 5, 8, 7 teslatauri Vou jogar fora também E 7 mineradores aqui também Deixa eu abrir espaço Para mais um pouquinho de coisa Peguei mais Maravilha Deleta tudo E agora Bora voltar para casa Então pessoal Tem que achar o planeta Cadê? Até também sai 4 não Não é até também sai 4 não Cara, onde é que é o lugar? Eu não vou achar de novo Melhor voltar Volta Já cessei metade da energia Nice, Guilherme Viu só o planejamento Sempre vencendo, né? Tá lá, ó Ali, ó Agora sim Tá, onde é que tá Esse desgraça? Tá lá, ó Até também sai 3 É lá, pessoal Maravilha Ficamos sem energia Muito bom Mas é assim, né? Viagem com Guilherme É assim, cara É tipo, é Planejamento zero Cê é louco, cara É que daí Quando eu voltei Agora eu tive que voltar Para poder me localizar E ver o planeta Eu teria que encontrar Nossa base de novo Sabe? Para recuperar a energia Então pensa comigo Não, não vou encontrar Nossa base de novo Pelo amor de Deus Ó, tô passando lá Do sol aqui Que legal O barulho do sol Olha aí Nossa, galera Não aguento mais, velho Sério mesmo Que lentidão Tudo que a gente não tem energia A gente tá carregado De titânio também, né? Isso, tá mais pesado Mas pelo menos a vista É bonito Se não tiver essa mensagem Na tela Melhor assim, né? Olha só Bem melhor Ó, vai, galera Bota de volta o HUD E... Pô Nossa Não, não, não De novo, velho De novo Nossa senhora, cara Nossa senhora Nossa senhora Eu não sei o que aconteceu Pessoal Por que aconteceu isso Tá, eu não tô conseguindo Nem baixar a velocidade agora Tô me afastando Caramba, cara Eu não Sinceramente Eu não sei Por que acontece isso Eu não consigo Baixar a velocidade Também, pessoal Tô me afastando Cada vez o planeta Perdi o controle Do robô Do mecha Completamente Perdi o controle dele Será que é porque Eu tô sem energia? Deve ser por isso Eu não tenho controle Nenhum sobre o mecha Pessoal Ele continua Se afastando Completamente Completamente Perdido, pessoal Nossa senhora, velho Tô cada vez mais longe E eu não tenho nenhum controle Sobre o mecha Ah, que legal Caramba, cara É isso que dá Sair pro espaço Sem ter energia Ah, galera Tô muito longe Olha só Já era, já era, já era Já era, galera Estamos perdidos Do espaço pra sempre O que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar Load game Do último save Que eu tenho aqui Quanto tempo Fazer isso? Cara, olha a sorte Olha a sorte É perto onde nós estávamos Cara, mas bizarro Eu não tenho controle Nenhum sobre o mecha Então eu não sei Como é que eu vou fazer Isso aí agora Olha, de novo Voltando pra cá Então, final de episódio Tenso demais, cara Eu vou começar A baixar a velocidade Aos poucos aqui Realmente, agora Eu tô conseguindo baixar Eu não conseguia baixar Antes porque eu não tinha energia Que troço Que troço tenso, né Tipo, eu não sabia Que era tão tenso assim Vou baixar mais um pouco Nossa, muito tenso Claro, pra manobrar no espaço Precisa de energia também Caramba, cara É agora? Olha lá Vou passar de novo Vou passar de novo Nossa, pessoal Nossa senhora Não tem como, galera Não tem como Vou ter que botar um save Vou ter que voltar aqui assim Caramba, cara Que troço tenso Tipo, realmente Tá, é bem feito Se eu pensar É legal assim, sabe Mas tipo Nossa Tenso demais, velho Tenso demais Seguinte Nem vou instalar mais Nem vou me preocupar Em levar tanta coisa Não vou instalar mais nada Porque eu quero ir embora Com segurança agora, tá Vou ter que fazer de novo o processo Eu vou editar essa parte Naturalmente pra vocês Mas apenas pra comentar Tipo, que situação tensa, velho Realmente não dá pra viajar sem energia Porque tu perde o controle do meca E não consegue pousar No planeta que tu gostaria de pousar Então eu vou recuperar a energia aqui Mando uma energia no meu inventário O que eu posso desperdiçar aqui Isso aqui eu vou jogar fora Isso aqui também Isso aqui eu vou jogar fora também Esse extrator de óleo aqui Um só eu vou jogar fora Isso aqui naturalmente eu vou jogar fora Esse Iron Eagle eu também vou jogar fora Ele é tudo Depois a gente pega o que dá de energia ali De titânio Pegar a energia no máximo Agora eu já vou marcar o planeta antes aqui, pessoal Pra poder enxergar ele, né Pra quando eu sair eu conseguir ter uma noção Tá lá, o Titanium Sai 3, ó Vou colocar Always Show Tá? Energia no máximo Pega tudo que dá titânio Olha pro céu Onde é que tá o Titanium Sai 3? O Titanium Sai 4 Onde é que tá o Titanium Sai 3, galera? Não é pra lá O Titanium Sai 3, tá lá, ó É naquela direção Na verdade eu não tenho certeza E agora, sinceramente, eu tô com medo agora Tá, pessoal? Tô com medo de sair, errar e tal E... Galera, seguinte Esse episódio tá muito longo já, tá? Eu vou encerrar ele por aqui Então, infelizmente, não consegui voltar pra base Vamos encerrar ele por aqui Eu espero que você tenha gostado Tá? No próximo episódio a gente começa voltando pra base Então eu espero com segurança dessa vez Quando eu conseguir vislumbrar o planeta E poder ir pra lá de forma segura Então, assim Deixa o like no vídeo, quem puder Quem gostou e quem puder Quem puder compartilhar o nosso canal Agradeço muito Se você ainda não conhecia o canal Aproveita pra se inscrever Ativa o sininho pra receber as notificações Dos próximos vídeos Deixa um comentário E dando dicas Ou fazendo comentários Sobre a série Sobre o canal Sobre o que você quiser E... E é isso, galera Um grande abraço Um grande beijo Até a próxima Espero que no próximo episódio a gente tenha mais sorte Onde é que tá Tetamensai 3, cara? Vamos tentar enxergar Tá difícil, hein? Tá bem difícil Não tá aparecendo pra nós aqui mais agora Eu tô com medo de sair, assim Meio perdido, sabe? Bastante medo Bom Tetamensai 4 tá ali, ó E Tetamensai 3? Vai saber, né, galera? Tá, um grande abraço E até a próxima Valeu